Esse é o jeito certo de tomar creatina, olha só Estou aqui com a creatina da Wise Vou te ensinar o jeito certo de você tomar creatina Depois desse vídeo você nunca mais vai tomar creatina errada Separa um copo de água aí, tá bom? Água, suco, o que você preferir, tá bom? Vai aqui na sua creatina, olha só o segredo tá aqui, ó Tem que pegar a creatina com cuidado pra não cair, tá bom? Coloca no copo Mistura, tá bom? Agora a cereja do bolo Olha só Esse é o jeito mais certo, tá bom? Você não vai achar nenhum outro jeito que esteja realmente certo Esse é o jeito certo Pronto, esse é o único jeito de tomar creatina, tá bom? Qual o significado de você tomar creatina? É aumentar os seus estoques de creatina no seu organismo Se você sabe, né? Já estudou um pouco aí sobre a creatina Você sabe que a creatina já é produzida em nosso corpo, em nosso organismo Porém não o suficiente para suprir as nossas necessidades lá no treino Então a gente toma creatina, suplementa de creatina pra poder ter um estoque extra, né? Aguentar fazer 3, 4, 5 repetições a mais Ficar um pouco mais de tempo no treino, né? Ter uma melhor recuperação durante o treino E ganhar massa muscular, né? Que é o que todos queremos Então, não fica fissurado nesse negócio Será que eu tomo 30 minutos ou 40 minutos antes do treino? Depois, será que vai melhorar? Será que isso? Será que aquilo? Não, cara Só se preocupe em tomar, tá bom? Se você fizer isso aqui, ó Usar sua creatina do jeito que eu te falei De 3 a 5 gramas por dia ali, ó Na sua aguinha, no seu suquinho Pronto Você terá os mesmos resultados de quem toma 30, 40 minutos antes ou depois do treino, beleza? Não se preocupe com isso O importante é você estar tomando, treinando, beleza? Então, é isso aí Espero que você tenha gostado desse vídeo Se quiser comprar a creatina da Oasis Tá aí na descrição com o nosso cupom de desconto, beleza? Espero que eu tenha respondido a sua dúvida E que principalmente você tenha gostado desse vídeo Se gostou mesmo, deixa o like, se inscreve aí E deixa um comentário aqui lá pra baixo Me dizendo o que você acha, tá bom? Forte abraço e até o próximo vídeo